Olá, amigos da C International! Estamos aqui no Centro de Auckland para mais um vídeo da série Inside School. Esses vídeos têm como objetivo te ajudar a escolher a melhor escola para o seu perfil. Hoje, vamos visitar a Seafield e a New Zealand School of Education. Olá, como estão? Meu nome é Sonia Ramírez Giraldo. Por que le recomendo a nossa escola? Se la recomendo muito pela flexibilidade de horários. Para Seafield temos três diferentes horários que definitivamente é um ponto clave para vocês como estudantes. Todos os estudantes têm sempre a opção de estar se movendo nos diferentes horários. Isso faz com que vocês tenham a opção de buscar diferentes trabalhos ou mudança de trabalho quando necessitem. Algo muito importante aqui em Seafield é o ambiente interno. Definitivamente, algo que sempre nos resalta nos estudiantes é a comunicação com os professores. A comunicação do estudiante, professor, estudiante, diferentes membros do staff aqui. É muito cercana. Sempre a escola, os diretivos, sempre todos estamos mirando como apoiamos ao estudiante em X ou Y perguntas que tenham. Para nossos produtos em Seafield temos uma gama grande. Temos preparação IELTS, temos clases de inglês general, por suposto. Temos preparação para língua CERT e temos o produto New Zealand Certificate Level 4. Em New Zealand School of Education nos oferecemos diferentes diplomas niveis 5, 6 e 7. Temos diploma em Business, temos diploma em IT e Network Technology, temos diploma em Community Support Care. Estes são nossos diplomas que muitos estudiantes, ao fazer o nível 7, podem obter o post-study visa. E muitos deles já têm uma vida profissional e satisfactoria aqui no país. Olá, eu sou Daniel Gauri, eu sou o Diretor de Estudio da Seafield School de English. As Diretor de Estudio, uma das ótimas coisas que eu tenho como parte do meu dia é meeting cada um estudante, mais ou menos. Então eu posso nomear eles quando eu vejo eles e também conheço onde eles começaram e onde eles começaram. A professora é ótimo porque eles sempre falam com a gente sobre como cada estudante está indo, como eles estão fazendo os testes. E então, praticamente, de começar, quando eles começam a escola, às vezes quando eles graduateam e recebem meu dedo, e recebem meu dedo e recebem meu dedo, eu posso saber como eles estão indo. E often, é uma mudança muito esclosa de não poder comunicar, não poder entender o orientamento, ou poder poder falar, pois, uma hora de um ano, um dia, um dia de um dia em uma hora de um dia, é realmente, realmente divertido. E eu estou muito feliz para ter esse trabalho. Seafield, eu acho, tem que se distinguir em termos de um ambiente realmente familiarizado. Eles estão todos juntos, e isso crossa internacional e cultural boundaries, linguística boundaries. Se você quiser falar sobre outros delitos da minha vida de trabalho em Seafield, é para ver os Sáudis falando com os Chilheiros, com os Chineses, com os Colombianos, com os Thais, com todos os Sáudis falando com todos os Sáudis. É realmente perto. Nós criamos uma ótima cultura aqui. Os professores têm ajudado com isso. Eles são uma equipe que se juntam muito bem juntos, e isso afirma-se no os alunos. Often, os alunos vão visitar outras classes para fazer presentes, fazer atividades, e isso não é um choque para eles. Eles conhecem os outros. Eles se sentem com os outros. Então, é um lugar muito maravilhoso para os alunos experimentarem. E quando você está relaxado, você aprende. Quando você quer comunicar, você ganha uma maior compreensão da língua. Você começa a pensar em inglês, que é uma das partes mais importantes e difíceis de aprendendo língua. que é uma das partes mais importantes. Eu sou Gregori, do Brasil. Eu quero convidar todo mundo para entender como a NZSE em Auckland é. Eu estou gostando muito de fazer o Diploma Level 7 aqui. Level 7. Com todas as pessoas que eu estou conhecendo em Auckland, eu entendi que essa escola aqui realmente ensina todas as bases em business e marketing. Está me mostrando que tem um grande potencial no mercado aqui para conseguir trabalho também. E isso é muito relevante para mim. Porque quando eu cheguei aqui, eu não sabia direito o que eu ia estudar. Então, eu gostaria de todos vocês de joinha a Seafield família. E para realmente experimentar o que nós temos que oferecer. Tem muito que você pode fazer aqui. Isso vai ser uma experiência que você não esquecer. E, mais importante, você vai conseguir seus objetivos.